Olá, meus irmãos, graças e paz. Eu sou o professor John, espero que vocês estejam bem. Estou aqui mais uma vez para a gente, juntos, estudarmos a respeito de mais um livro do Antigo Testamento. No YouTube da nossa igreja você já pode encontrar um grande conteúdo de livros que já foram ensinados por outros professores do Antigo Testamento e hoje nós estamos com a responsabilidade de, juntos, aprendermos e estudarmos sobre o livro de Neemias, um livro extremamente importante na história do povo de Israel, um livro que faz parte do Antigo Testamento e ele está localizado em um bloco conhecido como Livros Históricos. Então a gente vai tratar um pouquinho sobre quem foi o autor desse livro, ou provavelmente quem escreveu esse livro, um pouco do contexto histórico desse livro, é um livro que tem uma riqueza histórica muito grande, porque nesse período que Neemias viveu existiam outros povos também em volta ali e a gente tem muita história antes de Neemias, no período de Neemias e depois do período de Neemias, então é um livro que no momento em que Neemias está vivendo ali, o que está sendo apresentado no livro, muita coisa está acontecendo em volta, na história de Neemias e nesse momento que ele aparece na história do povo de Israel. Nós falaremos um pouco a respeito da vida de Neemias e da obra, da grande obra que ele fez também, que é apresentada nesse livro e depois nós partiremos para algumas aplicações práticas para as nossas vidas. O que nós podemos tirar desse livro e aplicar nas nossas vidas? O que nós aprendemos com esse livro, com a vida de Neemias e aplicar aqui nas nossas vidas para que sejamos melhores cristãos e pessoas mais parecidas aí com Jesus. Amém? Eu quero fazer uma oração rapidinho, antes da gente entrar no nosso estudo e a gente já comece a trabalhar com esse livro maravilhoso do Antigo Testamento. Pai, eu quero pedir a sua graça nesse tempo em nome de Jesus, pedir ao Senhor que venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos aprender, entender da sua palavra e crescer no conhecimento de quem o Senhor é, porque eu sei que é através da sua palavra que o Senhor se revela a nós, Pai. Que esse estudo ele glorifique o teu nome e que os meus irmãos possam sentir a necessidade de se aprofundarem ainda mais a partir do que vai ser compartilhado nessa aula. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, meus irmãos, a gente vai trabalhar com o livro de Neemias, algumas coisas que são interessantes para a gente tratar em relação ao livro de Neemias. Esse livro, ele não foi escrito originalmente sozinho, o livro de Esdras, que no nosso cânon bíblico é um livro que está antes do livro de Neemias, é um livro que foi escrito junto. Então, o livro de Esdras e o livro de Neemias originalmente, eles são um livro só. Tanto que na Septuaginta, que é a versão dos 70, a gente fala um pouco sobre a Septuaginta lá na aula do livro de Gênesis, como que, o que é a Septuaginta. Na Septuaginta, nós temos ali Esdras e Neemias juntos, na Bíblia hebraica também, Esdras e Neemias, eles estão juntos como um livro só, porque originalmente ele foi escrito como um livro só. Então, se ele foi escrito como um livro só, quando que aconteceu essa divisão e essa separação de Esdras e Neemias? Isso aconteceu por volta do segundo século com Origines, que é um dos pais da igreja, ele percebe a necessidade de fazer essa divisão por conta da evidência que os livros ali, eles apresentam das pessoas que estão registradas na história, no caso de Esdras, a evidência de Esdras e, no caso de Neemias, a evidência de Neemias. Então, ele faz essa divisão e aí separados, porém, originalmente eles são um só livro. Então, é importante, quando você for estudar o livro de Neemias, que você estude junto com o livro de Neemias o livro de Esdras, porque uma história vem complementando a outra. Neemias complementa a história que se inicia ali com Esdras. Os dois são contemporâneos, tanto Esdras quanto Neemias, eles vivem ali no mesmo período, tá? Então, um fator importante aí do livro de Neemias. Em relação ao autor desse livro, nós, quando nós pegamos um livro bíblico para estudar, a gente trabalha com evidências de quem foi o autor desse livro. Quando a gente pega o livro de Neemias, a gente não tem uma evidência interna, né? O próprio livro apresentando quem é o autor, falando quem é o autor desse livro. Então, como a gente não tem uma evidência interna, né? A gente fica com aquilo que a tradição judaica apresenta para nós. No caso, eles apresentam que quem foi o escritor desse livro é Esdras, porque Esdras era um sacerdote e também fazia ali os registros. Inclusive, acredita-se que talvez ele tenha escrito os livros de primeira e de segunda crônica. Então, a gente fica ali também com a posição da tradição hebraica. Não tem por que não ficar, né? Como os livros, eles são originalmente um só livro, então é muito provável que quem escreveu um livro tenha escrito outro, né? Apesar de que também considera-se que no livro de Neemias, o próprio Neemias pode ter participado ali de alguns escritos ou de alguns registros, porque em alguns momentos o livro dá a entender de que o autor está falando na primeira pessoa. Então, pode ser que o livro tenha sido escrito ali por Esdras e Neemias. É nisso que a gente acredita. A gente fica mais ou menos ali com a posição que é apresentada pela tradição hebraica, tá? A gente não tem como cravar, né? Porque existem outras pessoas ali que talvez possam ter escritos, né? Se falam-se muito dos escribas do reino que possam ter escritos ali os livros de primeira e segunda crônica e também esses livros e que eles foram escritos posteriormente, mas acredito que a gente fica aí com a tradição hebraica, que é o que está mais próximo, né? Daquilo que... Mais próximo do livro mesmo, né? O livro foi escrito para os judeus, então eles ficam nessa posição e a gente também fica ali nessa posição de que muito provavelmente o livro foi escrito por Esdras, com talvez ali algumas participações do próprio Neemias, tá? Em relação à datação, nós não temos uma data cravada de quando esse livro foi escrito. Nós temos aí uma data mais ou menos, uma data próxima, né? Onde provavelmente o livro tenha sido escrito, que é o ano de 445 a.C. e 420 a.C. Então provavelmente o livro de Neemias foi escrito entre esses dois períodos. Alguns historiadores cravam aí no ano 430 a.C., mas eu não vou fazer isso porque a gente não tem evidências para poder cravar uma data. Porém, nós temos evidências de que pelos reinados, né? Pelo reinado do próprio Rehertaxerxes e o período em que esses Esdras, Neemias, eles viveram, muito provavelmente tenha sido nesse período aí de 445 a 420 a.C. Em relação à localização, nós não temos também nenhuma evidência interna. O livro não apresenta onde esse livro foi escrito. Talvez ele tenha sido escrito ali em Jerusalém, depois do período do exílio, né? Esse livro é um livro pós-exílico. Eu vou explicar para vocês o que significa o pós-exílio, né? Quando a gente olha para a história de Israel, nós temos alguns momentos que são importantes, que é o pré-exílio, é o que acontece antes do exílio. Nós temos o momento do exílio, que é o momento onde Deus está repreendendo e ensinando o seu povo para que esse povo seja trago de volta para ele. E nós temos o momento do pós-exílio, que é quando o povo já agora é liberado para poder retornar à sua vida normal e refazer ali o seu templo, a sua cidade, reconstruir novamente a sua sociedade. Então nós temos o pré-exílio, o exílio e o pós-exílio. Esse livro de Neemias, ele é um livro que foi escrito pós-exílio, depois que o povo foi liberado do exílio da Babilônia. Eles eram ainda dominados por um outro povo, que era o povo medo-persa, né? Mas já não eram mais escravos como eles eram ali na Babilônia, né? Porque a estratégia de governo era diferente. Nós temos alguns impérios, né? Como eu falei, em volta do livro de Neemias, a gente tem muita história para apresentar. Nós temos alguns impérios que se levantaram no mundo antigo. E quando esses impérios se levantavam, eles dominavam sobre todos os outros povos e aplicavam as suas táticas de guerra, de dominância. No caso, nós tivemos um momento antes desse momento de Neemias aparecer na história, nós tivemos a Babilônia governando sobre o mundo antigo, indo até Jerusalém, né? As tribos ali de Judá e Benjamim, o povo de Judá, e trazendo ali os principais, os mais importantes, os mais capacitados e inteligentes para servirem no reino. E nessa leva, a gente tem, que vem para a Babilônia, a gente tem Daniel e os seus três amigos, que está registrado ali nos primeiros capítulos do livro de Daniel. Então, essa era a tática da Babilônia. Eles pegavam as pessoas mais influentes, mais poderosas e traziam para servirem ali ao rei Nabucodonosor, que era o rei do momento, né? Essa era a tática deles. Quando a Babilônia perde força, um outro império domina sobre o mundo antigo, inclusive sobre a Babilônia e o povo de Israel, que era cativo da Babilônia, né? Que é o Império Medo-Persa. Mas, com o rei Ciro ali, eles dominam sobre o mundo antigo, dominam sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel, porém a tática de guerra era diferente. E, na verdade, o rei Ciro foi usado pelo próprio Deus para que se cumprisse uma palavra que foi profetizada pelo profeta Isaías lá no capítulo 25 do livro do profeta Isaías. Ele diz que o povo seria escravo na Babilônia durante um período de 70 anos. Então, quando esse período se cumpre, Deus levanta Ciro. Ciro domina sobre o mundo antigo ali com o Império Medo-Persa. E ele tem uma estratégia. Essa estratégia de Ciro é diferente da Babilônia. Em vez dele trazer todo mundo para servir ele ali no seu reinado, ele assina um decreto liberando os povos, e o povo de Israel também foi um desses povos liberados, para que eles retornassem para suas cidades e reconstruíssem os seus templos, as suas casas, os seus muros. Porém, eles eram ainda governados, dominados ali por alguém que fazia parte do reino. No caso, era colocado como um general, alguém que era responsável ali por governar, por cobrar o tributo, tributação, imposto desse povo que era liberado. Então, essa era a estratégia do rei Ciro. E Ciro faz isso. Já no capítulo 1º de Esdras, Esdras inicia o seu livro falando a respeito desse decreto de Ciro. Por isso que é importante que esses dois livros sejam estudados juntos. Existem outros livros que devem ser estudados juntos, por exemplo, o livro de Ageu, o livro de Zacarias, o próprio livro de Esther, que nós falaremos na próxima aula. São livros interessantes para serem estudados juntos, porque eles contemplam mais ou menos ali o mesmo período. Então, o Ciro tinha essa estratégia. E o que ele fez? Ele deu esse decreto e liberou o povo de Israel. Nesse retorno do exílio babilônico, com a liberação de Ciro, nós temos três momentos. São três retornos que acontecem nessa volta de Jerusalém para a sua cidade. No primeiro momento, depois do decreto de Ciro, a gente tem Zorobabel, que era ali da linhagem de Davi, que se torna o rei de Israel. Era o rei considerado como rei de Israel. Quando eles são liberados para retornarem, eles recebem material, obra-prima do Ciro, para poder voltarem para Jerusalém e reconstruírem o seu templo ali. Então, o Zorobabel, junto com aproximadamente 50 mil pessoas, eles retornam ali para Jerusalém para poder reconstruir o templo. E eles encontram algumas dificuldades, porque os povos vizinhos não queriam ver eles se restabelecerem, se levantarem novamente. Então, eles encontram algumas resistências, os povos vizinhos questionando o rei, o império, os governantes ali em relação a esse decreto. Enfim, e eles param essa obra da construção do templo e vão construir as suas próprias casas com todo aquele material. É onde aparece ali a Geu, Zacarias, para profetizarem contra o povo e falarem, olha, Deus não tem esse projeto. O plano de Deus é que a casa de Deus seja reconstruída e vocês estão deixando a casa de Deus de lado para construírem as suas casas. Então, nessa primeira leva, volta Zorobabel com uma leva grande do povo. eles iniciam a construção do templo, só terminam depois das profecias que são liberadas ali por a Geu e Zacarias. Então, esse é o primeiro momento. Nós temos o segundo momento, que é quando Esdras, autorizado ali por Artaxerxes, ele volta também com mais uma leva e aí ele tem uma outra responsabilidade. Zorobabel teve a responsabilidade de reconstruir o templo. Esdras agora, com essa segunda leva, ele tem a responsabilidade de reconstruir a espiritualidade do povo de Israel. Imagina que é um povo que já estava sendo servo durante 70 anos em uma outra nação, é uma outra geração que nasce. Então, é um povo que já está distante da religião que era praticada ali em Israel. Já não tinha mais aquela espiritualidade viva. Então, Esdras, ele volta com essa segunda leva para poder restabelecer novamente as leis. Ele era um sacerdote, então ele ensina as leis, ele retoma ali com os rituais de sacrifício, ensina sobre as festas que o povo fazia e ele vem, ensina a lei novamente para o povo. Então, ele vem com essa função de trazer de volta ali para aquela sociedade, a sua espiritualidade, fazer com que eles voltem para o Deus que tinha tirado eles ali, livrado eles agora das mãos da Babilônia. E depois nós temos essa terceira leva que é Neemias. Neemias retornando aí com um terceiro objetivo, que é a reconstrução da fortaleza de Israel, dos muros. As cidades antigas eram compostas por fortalezas, porque se elas não tivessem, era como se fosse uma segurança para elas, se elas não tivessem os seus muros, elas eram facilmente invadidas e tomadas ali pelos seus inimigos. E Israel também tinha os seus muros, a sua fortaleza ali em volta dela construída. Porém, quando a Babilônia invade ali para poder levá-los cativos, eles destroem essas fortalezas, esses muros. Então, quando o Ciro autoriza, eles voltam e eles reconstroem o templo, mas não reconstroem os muros. Depois, Neemias, Esdras, retorna e constrói e reconstrói a espiritualidade, mas não mexe nos muros. Então, já no primeiro capítulo aqui do livro de Neemias, a gente vê que Neemias está ali na cidade de Susã, que era uma cidade persa, onde ele estava ali com o rei. e ele recebe a notícia de que os muros ali da cidade de Jerusalém estavam derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Então, ele muito se entristece com essa notícia, ele jejua, ele ora. E Neemias tinha uma função importante perante o rei. Ele era o copeiro do rei. E nessa função, ele estava muito próximo do rei. Então, um dia, o rei vê ali que ele está com o semblante decaído e questiona ele do porquê que ele está tão triste. E ele conta a história do que havia acontecido com o seu povo, de que os muros estão derrubados. Então, o rei Artaxerxes autoriza ele a retornar. E ele retorna como um governador. Ele se torna o governador da cidade de Jerusalém a retornar e a reconstruir ali o muro de Jerusalém. Então, esse é um pouco do contexto que nós temos aí. O rei Círio havia dado um decreto. A obra parou por conta dos inimigos que apareceram ali, que se apresentaram ali. Em todo esse momento de reconstrução de Jerusalém, eles enfrentaram diversas dificuldades com os povos vizinhos ali, porque eram povos que se tornaram inimigos, porque não queriam ver o restabelecimento ali, eles retomarem novamente a sua vida normal. E com Neemias não foi diferente. Quando Neemias é autorizado pelo rei Artaxerxes a voltar para Jerusalém, ele anima o povo ali. A gente já vê no capítulo 2 aqui Neemias, ele animando o povo para que o povo se juntasse a ele e trabalhassem em prol da reconstrução dos muros. E eles encontram dificuldade. Ali aparecem alguns homens dos povos vizinhos ali querendo boicotar a obra, dificultar a obra. Eles falam que não havia autorização para que eles fizessem aquilo. Então, eles ficam ali naquela coisa, vai, não vai, vai, não vai. Mas Neemias foi um homem firme, juntou o povo e falou, não, é isso que a gente tem uma ordem aqui para poder construir. Nós estamos autorizados, nós vamos para cima. E eles foram ali e reconstruíram os muros. A gente vai falar um pouco sobre as características da vida do Neemias, que se tornou ali depois um governador. E algumas dessas características são que ele era um homem de oração. Quando ele recebe a notícia de que os muros estavam derrubados e as portas queimadas, ele ora, ele vai até Deus, ele se entristece, ele sente a dor dos seus irmãos. É importante a gente também entender que Neemias, ele estava ali como cativo ainda do povo persa, até a sua autorização. Ele era um servo ali dos persas. Ele não foi criado em Jerusalém. Ele foi criado na Pérsia. Ele sabia da história de tudo que havia acontecido, mas ele servia na Pérsia. Então, quando ele ouve falar de como as cidades ali estão, como a cidade de Jerusalém está, ele se entristece e ele vai a Deus e ora. E no livro, em todo livro, nós vamos ver diversas orações. Neemias parando em vários momentos para poder orar e falar com Deus. Então, ele era um homem de oração. Ele era um homem que tinha o coração cheio de compaixão, porque ele ouve a respeito da situação, ele se entristece, ele jejua, de tal forma que no seu semblante ele transparece essa tristeza que ele sente em relação àquilo que tinha acontecido com Jerusalém. E quando o rei vê, o rei percebe isso. Então, ele era um homem de extrema compaixão, que quando recebeu a autorização para retomar, retomou e foi ali muito corajoso e estratégico para poder refazer os muros na obra, no trabalho da construção dos muros, ele foi muito estratégico, porque ele colocou o povo para trabalhar e o povo trabalhava preparado para a guerra, porque se os inimigos viessem, eles estavam. Então, ele tinha bolado um plano para que fosse feito dessa forma. Olha, a gente trabalha aqui com uma colher na mão e com escudo na outra, porque a qualquer momento a gente pode enfrentar os nossos inimigos. Então, ele foi um homem bastante estratégico e um homem corajoso que assumiu o desafio, o compromisso. E num prazo extremamente curto, de 52 dias, ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Então, foi uma obra rápida que ele fez junto com o povo. Ele conseguiu mobilizar o povo para que o povo se juntasse a ele e reconstruísse os muros e os muros fossem ali totalmente restabelecidos. Então, ele vem com esse objetivo. Neemias vem com essa incumbência de levantar ali os muros novamente e diante das dificuldades dos inimigos ali, Tobias, Zambalat, que se levantavam contra a edificação dos muros, ele permaneceu firme, colocou o povo para cima e prosseguiu na construção dos muros. Não cedeu e hoje ele se torna uma referência para nós nesse sentido. Nós temos algumas divisões aqui desse livro. Eu quero compartilhar com vocês. No esboço geral do livro de Neemias, nós temos algumas divisões. Aqui do capítulo 1, capítulo 2, nós temos a volta de Neemias para Jerusalém, esse momento onde o rei dá essa autorização para ele retomar para Jerusalém. Do capítulo 3 ao 7, nós temos esse momento onde ele consegue motivar e cativar o povo. Então aqui a gente vai falar de quatro divisões. A primeira divisão é Neemias retornando para Jerusalém, do capítulo 1, capítulo 2. Do capítulo 3 ao 7, que é a segunda divisão, é esse momento da reconstrução das muralhas, onde Neemias vem, ele dá um gás no povo ali, ele consegue trazer o povo para junto de si, se juntarem à obra, e eles reconstroem o templo, ou reconstroem as muralhas. O terceiro bloco ali, a terceira divisão que nós temos é a releitura da lei e a renovação dos votos ali do povo com Deus. Então a lei é novamente lida, o povo entende, se arrepende, chora, se apresenta diante de Deus. Então nós temos aqui do capítulo 8 até o capítulo 10, esse momento de ouvirem, de se arrependerem com aquilo que estava sendo dito na lei de Deus e refazerem ali os seus votos com Deus. E depois nós temos algumas leis que são apresentadas ali do capítulo 11 ao capítulo 13 e algumas outras atividades que Neemias também realiza. Então nós temos quatro divisões principais nesse livro, existem outras subdivisões que a gente não vai tratar porque a nossa ideia é dar realmente um panorama geral do livro para vocês, para que depois, através desse norte que vocês vão ter, vocês consigam desenvolver cada vez mais no estudo do livro de Neemias. Então a gente tem o retorno, a reconstrução, a releitura e a reapresentação da lei, depois algumas atividades finais ali com algumas leis mais específicas que são apresentadas no finalzinho do livro de Neemias. Então essas são as divisões principais do livro e nós temos agora a aplicação prática. Quando nós estudamos um livro bíblico, além da gente estudar todo o seu contexto, a sua autoria, para quem que esse livro foi escrito, é importante a gente também dizer que o livro de Neemias sempre foi considerado dentro do cano hebraico porque Neemias ele faz parte da história, esse momento de retorno do exílio e de reconstrução de Jerusalém para os judeus, para os hebreus é um momento extremamente importante da sua história e Neemias fez parte desse momento sendo um homem que reconstruiu as fortalezas desse povo e que governou sobre esse povo nesse período. Então o livro de Neemias de Esdras sempre foi sempre fez parte do cano nunca foi questionado de que ele devesse fazer parte do cano hebraico ele faz parte do nosso cano também cristão a gente mantém porque a gente entende que são livros de extrema importância que foram registrados na história do povo de Israel. E aí quando a gente estuda um livro além da gente estudar a autoria para quem ele foi escrito nesse caso o livro foi registrado aqui originalmente para os judeus e hoje ele serve para nós porque ele também é um livro universal faz parte do nosso cano bíblico que serve para toda a igreja então é um livro que tem muitas aplicações para as nossas vidas a gente vai falar um pouquinho a respeito de algumas aplicações então a gente estuda a autoria o destino o contexto histórico desse livro a vida do autor que é o que nós estamos fazendo aqui e depois nós tiramos algumas aplicações práticas para a nossa vida e as aplicações que eu quero tirar aqui são aplicações que fazem referência à própria vida de Neemias como a pessoa que está evidenciada nesse livro é o próprio Neemias então é interessante que nós vejamos quais são as características os pontos principais que são apresentados e que se aplicam a nós então a primeira a gente já falou a respeito disso Neemias era um homem de oração a oração ela é um combustível da vida cristã e ela faz parte da vida de um cristão um cristão que não ora é um cristão que não se relaciona com Deus e que não conhece a Deus porque você conhece alguém através do relacionamento então uma das formas que nós temos de falar com Deus é a oração na verdade a única forma que nós temos de falar com Deus é através da oração Deus tem inúmeras maneiras de falar conosco mas nós só temos uma que é a nossa oração e Neemias ele é uma referência para nós logo no primeiro capítulo aqui a gente consegue perceber Neemias ele indo se apresentando diante de Deus aqui no versículo 4 diz o seguinte tendo ouvido estas palavras assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu então quando ele recebe a notícia de como Jerusalém estava ele se entristece lamenta ora jejua chora durante alguns dias diante de Deus e depois ele vai fazer o seu serviço e eu acredito que o rei Artaxer se só percebeu o semblante de Neemias e deu essa autorização para ele porque ele havia orado então a oração é um combustível para a nossa vida e nós temos Neemias como uma grande referência de um homem de oração e de jejum aqui que é apresentado para nós então essa é uma das aplicações a segunda aplicação Neemias ele era um homem de coragem era um homem que não tinha medo dos desafios quando ele soube o que tinha acontecido ele logo sentiu o desejo e a necessidade de ir até Jerusalém para poder cumprir essa obra então ele era um homem corajoso ele não tinha medo do que estava por vir imagina um homem que estava ali que foi criado ali na Persa servindo no palácio de repente ele tem que abrir mão das suas regalias no palácio junto do rei para poder ir lá reconstruir os muros de uma cidade que estava totalmente destruída ele poderia ter ficado na sua tranquilo ali junto do rei mas não ele foi extremamente corajoso e entendeu que aquilo era um chamado para sua vida assume o compromisso e vai até Jerusalém para cumprir essa obra então ele é um referencial para nós e essa é uma aplicação que nós temos para a nossa vida nós somos chamados está sobre nós um espírito de coragem um espírito de ousadia para fazer coisas grandes com Deus ao nosso lado e Nemias ele é uma grande referência para nós nesse sentido então ele era um homem de oração ele era um homem corajoso ele não não dava o braço a torcer e era um homem que buscava sempre ser direcionado por Deus tudo que ele ia fazer ele sempre estava ali conversando com Deus para ter os direcionamentos corretos e ele ia para cima mesmo e não não tinha medo tá então que que esse livro né possa aí enriquecer você no seu conhecimento eu espero que esse norte que eu estou dando para você aqui que a gente está estudando aqui nessa aula através dele você consiga se desenvolver um pouco mais a nossa ideia aqui é dar um panorama geral existem outras coisas que podem ser estudadas nesse livro né inclusive sobre os reinados ali que estavam em volta de forma um pouco mais detalhada né nós temos aqui apresentado as genealogias as pessoas que retomaram junto nessas levas nessa primeira, segunda e terceira leva junto com esses homens né Zorobabel Esdras Nemias então assim são é um livro muito rico e que junto com ele você estuda outros livros também que são ali mais ou menos do mesmo período e que vão enriquecer muito seu conhecimento no antigo testamento então no pós-exílio né o que nós temos registrado são essas histórias Esdras Nemias Esther os profetas ali que são que aparecem os profetas pós-exílicos né Ageu e Zacarias então você pode estudar todos esses livros juntos que eles vão enriquecer demais seu conhecimento e usa essa aula aí como um norte pra que isso aconteça tá certo? Que Deus abençoe sua vida eu agradeço pela sua atenção é quero te né animar e te desafiar você continuar acompanhando as nossas aulas são conteúdos enriquecedores e que vem pra agregar mesmo a sua vida espiritual no conhecimento da palavra de Deus Deus abençoe e até a próxima aula Tchau 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 Tchau